Lucas Neto, hein? Alunos da Escola do Lucas viram veterinários por um dia. Muito bem, alunos. Hoje nós vamos falar sobre as profissões. Ai, que legal! Será que vai ser? Eu falo sobre o que é profissional. Você me padece, você me padece. Gente, esse aqui é o policial. Ele ajuda a cuidar da cidade e também a prender os ladrões. Uau, os policiais são demais! Esse aqui é o médico. Ele ajuda a salvar as pessoas que estão doentes e cuida também de quem está machucado. Nossa, professora! Essa profissão parece ser uma profissão muito interessante. Acho que é uma boa profissão para seguir, hein? Essa daqui é a cantora, gente. Ela se apresenta em shows de música com seu talento de cantar. Ai, eu quero ser cantora. Deve ser muito legal subir um palco e fazer um show para uma plateia. Ué, Camila, mas você não disse que os policiais aqui eram legais? Ah, é, mas eu também acho as cantoras demais. E essa aqui, ó, é a veterinária. Ela cuida da saúde dos animaizinhos e também ajuda a salvar a vida deles. E aí, pessoal? Vocês gostaram dessas profissões? Sim! Eu quero muito ser um policial e proteger a cidade. Viu, Camila? E eu quero muito poder ser uma veterinária. Tipo assim, eu quero muito poder salvar e ajudar os bichinhos, sabe? Sacou? Ah, Gabi... Gente, agora pode arrumar o material de vocês porque já, já vai bater o sinal. Ai, gente, essa aula sobre profissões foi muito legal, né? Verdade. Tipo assim, eu fiquei querendo muito ser uma veterinária, sabe? Ah, que legal, Gabi. Mas você sabe que você tem que estudar muitos anos para você poder ser uma veterinária de verdade, né? Ah, eu sei. Mas o que vocês acham da gente fazer um consultório veterinário aqui no intervalo amanhã? Tipo assim, vocês trazem os seus bichinhos de pelúcia e eu cuido deles. Vocês topam? Ah, por mim tudo bem. Mas cuida bem do meu bichinho, hein? Por mim também. É, eu também topo participar dessa brincadeira. Já que todo mundo vai, eu também vou. Ah, que dia feliz. Combinado então. Cara, eu vou trazer o meu uns grandão. Deixa eu ver. Um minutinho, tá, Camila? Era só um resfriadinho, ela já tá curada. E obrigada, Gabi. Gabi, não. Doutora veterinária. Ok, doutora veterinária. Obrigada. Quem é o próximo? Aqui, doutora. O que tá acontecendo com ela? Não conversa mais comigo, não come. Ai, vamos ver, tá? Vamos lá. Procedimento. Ele tá com dor de cabeça. Vou proscrever um remedinho pra ele sarar, tá? É ela. Ah, é? É. Desculpa, desculpa, tá? Qual o nome dela? É... Deixa eu olhar pra ela. Não tem um nome? Tem, eu chamo de ela mesmo. Ok. Sim, doutora. Aham, aqui. Próximo. Bora. Tá bom, obrigado, obrigado. Próximo. Doutora. A Kiara não tá nada bem. Kiara? É, é o nome dela. Gostou? É legalzinho. Vamos lá. Cadê os aranos dela? Você não sabe? Tu é que é veterinária. Sei, sim. Vamos ver. Já sei. Ela tá enjoadinha. Mas já, já ela vai ser curada, tá? Tá bom. Vai ficar tudo bem, claro. Quer dizer, Kiara. Aham. Prontinho, Daniel. Ela já tá linda de novo, viu? Obrigado, Gabi. Quer dizer, doutora veterinária. Ah, acho bom, hein? Tchau pra ela. Tchau, Kiara. Ai, esses bichinhos são tão fofinhos. Tchau, 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 tchau. Ei, público super jovem, se vocês também gostam de bichinhos de pelúcia ou de bichinhos de verdade mesmo, deixem muitos likes no episódio de hoje. Próximo. Oi, doutora veterinária. Cuida bem da Beatriz, que ela acordou tão enjoadinha hoje, tá? Já volto, hein? A Beatriz? Oi, Beatriz. Ninguém vai ver, né? Aham, melequinha. Aham, aham, está na hora da refeição. Tcharam. Vai lá, filhinho. Vai lá, come. Come. Melequinha, 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 o que está acontecendo? Ai, sai, 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 melequinha, melequinha, alguém salvou melequinha, melequinha. Calma, calma, eu vou te ajudar, filhinho, calma, calma, melequinha, socorro, socorro. Olha a minha rapazinha. Esse aqui é o Pipo, ele é vegano. Socorro, 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 alguém salva o melequinha, por favor. Alguém conhece o veterinário? É, sim. Tipo assim, eu sou uma doutora veterinária. Que bom, que bom, que bom. Salva o melequinha, por favor. É tipo um bichinho de verdade? Sim, salva ele. É, tá bom. Vamos... Vai, anda, anda, anda. Calma, vamos ficar calmos. Vamos, rápido. Vamos checar o coração do melequinha. Vai! O coraçãozinho dele tá batendo forte, né? Anda, desculpe o que ele tem. Vai, 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 vai. Reagindo, reagindo. Temperatura normal. Resolve o problema do melequinha. Calma. Não sei. A patinha dele tá quebrada. É isso, né? Pronto, resolvi. Não, nada disso. O problema do melequinha não é a patinha. Ele tá engasgado. Alguém salva o melequinha, por favor. Alguém salva o melequinha. Eu preciso de ajuda. O que tá acontecendo, diretora? Eu ouvi seus gritos do lado do corredor. É o melequinha. Ele tá engasgado e precisa de ajuda. Ah, eu acho que eu sei resolver. Vai, 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 vai. Um, dois, vai. Um, dois, vai. Um, dois, vai. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah Fingiu ser uma veterinária, hã? Na verdade, tipo assim, eu tava brincando de ser veterinária. E eu não sabia que você viria com um bichinho de verdade precisando de ajuda, né, diretora? Você colocou a vida do melequinha em risco. E por isso, será expulsa da Escola Fantástica. Não, 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 diretora, por favor, não faz isso comigo, eu sou a Gabi, hein? O que que tá acontecendo aqui? Ah, Gabi, fingiu ser uma veterinária e por conta disso o melequinha quase bateu as botas. Na verdade, eu tava brincando de ser veterinária. Gabi, você pode até brincar de ser veterinária, mas você não pode agir como uma com um bichinho de verdade. Pra você ser uma veterinária, você precisa estudar e se formar numa faculdade, Gabi. É, foi um erro eu tentar cuidar do melequinha, né? Foi mal, diretora. Desculpa. Diretora, então eu acho que a Gabi já aprendeu a lição e você não precisa expulsar ela da escola por causa disso, né? Eu desconto. Mas vou deixar passar dessa vez. Contanto que você nunca mais faça isso, entendeu? Pode deixar, diretora, eu aprendi a lição. Então, vamos, né, Gabi? O recreio já acabou. Eu também vou. Melequinha, eu já falei pra você parar de ver histórias de sapinhos. Você não pode comer mosca. Ei, público super jovem, eu vou estudar muito pra conseguir o trabalho que eu quiser. Se vocês também estão estudando muito e se dedicando direitinho, deixem um like no episódio de hoje e se inscrevam no canal. Porque desse jeito, logo, logo a gente vai estar formado e bem inteligente. Né, professora? Isso aí. Muito bem, Gabi. Você aprendeu uma grande lição hoje. Lucas Neto, hein? Lucas Neto consegue falar com os animais. Aventureira Vermelha, eu ganhei um novo poder. Poder? Que poder é esse? O poder de falar com os animais. Qual é a graça? Ninguém consegue falar com os animais, irmão. Mas eu consigo. Eu sou igual ao Dolittle. Quem? Ai. Dolittle é um veterinário que consegue falar com os animais. Peraí que eu vou te mostrar. Oi, cachorrinho. Qual é o seu nome? Olá, meu nome é Richard Smurf Capsy Duck. Muito prazer. O cachorro falou com você, irmão. Olá. Oi, professor. Oi, eu sou. Oi, bom. Oi, bom. Oi, bom. Oi, bom. Oi, bom. Oi, bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sentiu saudades de mim? Ei, ei, ei! Muitas saudades! Ei, ei, ei! Vamos nessa, Jorge! Um, dois, três e... Vai, Jorge! É com você! Meu mundo já mudou Com você perto de mim Estou vivendo o sonho que eu sonhei O amor te trouxe agora pra perto de mim Para tudo! Aquele animal é falante! Sim, é o aventureiro azul! Do outro! Ah, Fê! Eu tô falando do outro animal! Daquele sapo Jorge! Ah, tá! Achei que você tava falando do animal racional! NINJA FONE! Eu quero aquele sapo falante! Mas... Mas ele é do aventureiro azul! Não me interessa! Eu quero aquele sapo falante agora! E como você vai fazer isso? Eu tenho um plano! Mas eu vou precisar de uma ajudinha sua! Eu tô com um mau pressentimento! Eu sabia que esse plano da Princesa Mal Via me colocar em uma furada Eu virei um bebê gigante Ser aventureiro Também é ser companheiro Use o seu poder pra vencer o mal Nada pode nos parar Jorge, você é o melhor amigo do mundo Você também é o meu melhor amigo, Lucas Ei, Lucas, aquilo ali Parece ser um bebê gigante Bebê gigante? Sim É sim, um bebê gigante Ei, você não é um bebê gigante de verdade Oi, Gugu Dadá Vem aqui, vem aqui Oi, aventureiro azul Já flame Oi, Gugu Dadá Vem aqui Oi, Gugu Dadá Vem aqui Vem aqui Papai, papai Olha só o que eu trouxe pra você Oba! Um sapo para o jantar Não, papai Esse sapo não é pra comer Ele é especial Especial? É só um sapo malva Mas é um sapo que fala Quer ver? Olha só Sapo, fale agora Sapo, comece a falar agora Acho que você está usando muito a sua imaginação Por que você não falou nada, seu sapo linguarudo? Porque só eu e o Dolittle conseguimos falar com os animais Malva! Me devolve o Jorge Agora! Eu sou o Aventureiro Azul E eu tenho A coragem Super Foca! Super Foca! Oi, tudo bem? Então Eu peguei o seu sapo emprestado Porque aqui tem muitas mosquinhas E você sabe como é sapo, né? Então eu... Eu... E aí, amigo Você está bem? Eu estou Mas a coisa vai feder para o seu lado Ué? Por quê? O Tubarão Papão voltou Ele queria me comer O quê? O Tubarão Papão? Mas Ele tinha ido embora para sempre da cidade Pois é Ele voltou E o pior Ele está enorme E com uma armadura dourada Alerta máximo na cidade A gente precisa avisar aos outros aventureiros O Tubarão Papão Ele pode invadir a nossa cidade A qualquer momento Lucas Neto, hein? A bruxa Pandora transformou uma aventureira em cachorro Pandora! Aqui está o pelo de rato que você me pediu Ah! Que maravilha! Mas tem uma coisa que eu não entendi Por que você vai usar esse pelo de rato? Vai fazer peruca, Pandora? É claro que não! Este pelo de rato Faz parte dos meus planos para derrotar Quem? 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 Ah! Os aventureiros! Ah! Isso eu sei Mas eu quero saber qual é o plano Eu vou transformar a líder deles A aventureira roxa Em uma ratinha Tirando ela do nosso caminho Vai ser muito, 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 muito mais fácil Derrotar os outros aventureiros Nossa, Pandinha Que plano bom! Me respeita, seu ninja gatuno Só o doutor Mau Mau pode me chamar de Pandinha Tá bem, tá bem Pandora Ai, nossa! Que fedor, hein? Ah, me desculpe, ninja flame É que eu não consegui segurar para ir até o banheiro Acontece Até a próxima Me solta, Pandora! Me solta agora! Ai, você pode tentar e tentar Mas não vai conseguir escapar Olha, até rimou Você não vai se dar bem Porque os outros aventureiros vão sentir minha falta E vão vir atrás de mim É exatamente isso que eu quero Quando os outros aventureiros chegarem aqui Eu vou estar preparada para derrotar todos eles Qual é o seu plano? Ai, você já vai descobrir Mas primeiro Você vai ter que beber Esta poção Oh, não! Oh! 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 Ué, por que ela não virou um rato como você disse, hein? Ah, eu, eu, eu não sei, eu fiz a poção toda certinha e não... Ninja Flamengo, aquele pelo que você me vendeu era de rato mesmo, não era? Aham, sim, claro, é... Bom, na verdade, Pandora, olha só, era de um gambá, que vamos combinar, é quase um ratão grandão, né? Ai, seu ninja de meia tigela, uma poção não pode ter os seus ingredientes alterados, ai, e agora, e agora, cadê, cadê, cadê... Ah, sim, meu livro, vamos descobrir, ai, cadê, cadê... Ah, está aqui... Se numa poção de ratos os pelos forem alterados, quem tomar a poção vai se transformar em um... Em um o quê? Em um o quê? Em um cachorro! Eu tenho medo de cachorro! Calma, Pandinha, pelo menos ela ainda está presa, né? Ah, ah... Ah, ah... Ninja Flamengo, essa pulgueta está fazendo xixi em mim! Quem dera, fosse só xixi... Ah, ah... Ah, que nojo, ela fez cocô em mim, ai... Ah, vai embora, show, show! Sai, sai, pulgueta, vai, 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 vai... Ah, que coisa mais fofa! Ah, ah, ah... Ah, ah, ah... Ah, 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 ah... Você é muito fofa! Muito fofa, muito fofa, muito fofa! Ah, olha só o que eu tenho aqui... Tcharam! Ah, 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 ah... Senta! Isso! Agora, deita! Ah, ah, isso! Finge de morto! Ai, que coisa mais linda! Vai lá, vai lá! Pega, vai! Vem, vem! Isso! Isso! Você é muito fofa! Você é muito obediente! O seu dono deve ser tão feliz com você! Fala nisso! Cadê o seu dono? Está perdidinha! Oh, não fica assim, não fica assim! Eu acho que eu posso te ajudar! Essa roupinha aí é de aventureiro, não é? Então eu já sei o que eu vou fazer! Eu vou levar você até os aventureiros! Vem, vem, vem! Me segue, vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Calma! Calminha! Olha, já já os seus donos vão chegar para cuidar de você! Oi, você queria falar com o aventureiro? Ah, sim! Finalmente chegou! Eu queria sim! Olha só o que eu tenho aqui! Eu vim até aqui e devolvi a sua cachorrinha! Alice? Ah, que legal! Vocês colocaram o nome da cachorrinha igual o da aventureira roxa! Ah, vocês são muito fofos! Ai, ai, ai! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! Então, Vini, será que a gente pode ficar com ela? Não, né? Olha só o que ela está fazendo com o meu laboratório! Alice, larga isso! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai Então, Vini, descobriu alguma coisa? Hum, como eu suspeitava. A Alice tomou uma poção com pelo de outro animal em sua fórmula. Isso é grave? É claro que não. Eu posso fazer a Alice voltar ao normal com um antídoto. Tcharam! Que legal! Então vai, dá um antídoto pra ela. Agora? Mas isso seria tão sem graça. Eu vou usar a Alice transformada em cachorro pra nos vingar de quem fez essa confusão. Mas você sabe quem fez isso? É claro, né? Quem é a única pessoa da Floresta do Perigo que sabe mexer em poção, hein, hein? A Pandora! E o que você tá pensando em fazer? Você já vai descobrir! Agora esses vilões vão pensar duas vezes antes de transformar em um aventureiro em um cachorro. Vai pra lá! Sai daqui! Sai daqui, sua punqueta! Ai, sua aventureira punqueta! Sai daqui! Ai, deixa fome! Faz alguma coisa! Cachorro! Deixa fome! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! Sai daqui, por favor! Sai daqui! Lucas Neto, hein? Ganhei um cachorro e levei pra sala de aula. E aí, amiga! Ai, Gabi! O que é isso na sua roupa? Isso o quê? Isso é pelo de cachorro? Ah, isso aqui! Sim! É que eu tava brincando com a minha cachorra antes de vir pra escola. Raíssa, o que aconteceu? Eu tenho alergia a cachorro, Gabi! Mas, amiga, não é cachorro. É cachorra. Não importa! Não tem diferença entre cachorros e cachorras. Eu tenho alergia aos dois. Foi mal. Vou limpar esses pelos da minha roupa. Muito bem, alunos. Hoje é o dia de entregar aquele trabalho de geografia que vale um ponto na média. Gabi, que trabalho é esse? É o trabalho de geografia que a professora passou semana passada. Você não fez? Não! Eu esqueci completamente! Eu esqueci completamente! Daniel, Camila, Gabi... Cadê o seu trabalho, Raíssa? Sabe o que é, professora? É que o meu cachorro comeu o meu trabalho quando eu tava saindo de casa. Que pena. Então você traz o seu trabalho amanhã, tá bom? Combinado! Mas, Raíssa, você não tem cachorro? Fica quieta, Gabi! Tá bem. Tá bem. Mas eu tô muito triste que você não me contou que você tem cachorro. Muito bem, alunos. Aula de educação física! E aí, Raíssa, fez o trabalho de hoje? Já falei que o meu cachorro comeu o meu trabalho. Eu não tô falando do trabalho de geografia. Eu tô falando do trabalho de educação física. Quê? Boa tarde, Honey. Ai, não! Tinha trabalho de educação física também? Hum! 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 Ai, que pena. Parece que o meu cachorro também fez xixi no meu trabalho. Bora, não quero preguiça aqui hoje. Bora! Todo mundo se alongando. Bora, aquecendo. Hoje eu vou pegar pesado. Bora! Bora, gente. Hora de entregar o trabalho de educação física. Obrigado, Daniel. Obrigado, Gabi. Obrigado, Camila. Ô, Raíssa, cadê o seu trabalho? Sabe o que aconteceu, professor? É que eu tive um problema, foi um acidente terrível. Acidente terrível? O que é um acidente terrível? Sabe, eu fiz o meu trabalho, mas o meu cachorrinho fez xixi nele antes de eu sair de casa. Eca, que nojo, Raíssa. E você ainda pega nisso? Claro, ele é o meu bebê. Certo. Bom, faz o seguinte. Traz o teu trabalho amanhã, tá bom? Combinado. Agora, bora, gente. Bora, bora. Se alongando. Vamos lá, se alongando. Todo mundo se alongando. Isso. Bora, se aquecendo. Eu não quero preguiça aqui hoje, hein? Quero ver todo mundo suando na aula. Oi, amiga. Oi, Gabi. Você vai ficar me assustando todo dia, é? Calma aí. Só vem perguntar se você fez o trabalho de ontem. É claro. Olha só. Eles estão bem aqui. Você foi muito esperta, amiga. Ei, meninas. A aula vai começar, hein? Claro. Aqui, professora, aproveitando o trabalho que eu fiquei devendo ontem. Parabéns, Raíssa. Vai ganhar um ponto na média. Agora, vê se da próxima vez presta mais atenção, hein? Bora. Aqui, professora. O dever de geografia que eu fiquei te devendo ontem. Parabéns, Raíssa. Pode sentar. Muito bem, alunos. Como vocês sabem, hoje é o dia que pode trazer uma novidade para a escola. O que vocês trouxeram? Eu trouxe o meu boneco do Super Foca e a Pedra do Poder do Aventureiro Azul. Eu sou o Aventureiro Azul e eu tenho a coragem. Giovana, vem me ajudar a salvar a cidade da alegria. E eu trouxe a boneca da Super Sereia com a Pedra do Poder da Aventureira Vermelha. Eu sou a Aventureira Vermelha e eu tenho o amor. Doutor Maumau, eu vou acabar com você. Super Sereia. Irmão, vamos capturar esses vilões. Vamos, irmão. Pandora, eu vou acabar com você também. Que legal a novidade de vocês. E você, Raíssa? O que você trouxe? Eu trouxe a minha nova maleta de maquiagem. Ela é importada de Paris. Uau! Depois eu vou querer emprestada para usar no baile das titias com as minhas amigas. Quê? Nem pensar. E você, Gabi? Qual é a sua novidade? Ai, a minha novidade é a coisa mais fofa do mundo. Tá lá fora, posso pegar? Pode. Alguém sabe qual é a novidade da Gabi? Deve ser uma estátua gigante da Raíssa. Eu trouxe a minha cachorrinha. Gabi, essa cachorrinha é uma fofura. Mas você não pode trazer ela para a escola. Poxa, professora, mas eu gosto tanto dela. O que foi, Raíssa? Tá tudo bem? Poxa, amiga, foi mal. Eu esqueci que você tem alergia a cachorro. Gabi, fica quieta. Alergia a cachorro? Sim, professora. A Raíssa não pode ter cachorro em casa porque ela é muito alérgica. Gabi, fica quieta. Peraí. Se a Raíssa não tem cachorro, como é que o cachorro dela comeu o trabalho de geografia de ontem? E como é que o cachorro dela fez xixi no trabalho de educação física de ontem, hein? Raíssa, já para a sala da diretora. Ai, a sua cachorrinha é muito fofa, Gabi. Quem é a melhor filha do mundo? É você, é você. Gabi, você também pode ir para a sala da diretora. A escola não é lugar para você trazer a sua cachorrinha. Poxa, tudo bem. Dá tchau para os seus amigos, Raíssão. Tchau. Gabi, eu não acredito que você trouxe essa cachorra para a escola. Foi mal, Raíssa. Mas é que a gente tinha que trazer uma novidade. E a Raíssão é a minha maior novidade, não é? Você deu o meu nome para a sua cachorra. Sim, gostou da homenagem, amiga. Ai, será que a diretora vai demorar muito? Quanto mais ela demorar, mais a sua alergia vai piorar, né, amiga? Sim, mas eu tinha que estar longe daqui, Gabi. Não posso. A professora mandou vir para cá também. Raíssa e Gabi, a diretora pediu para falar que vai demorar uma hora para vir para cá. Vixe! Raíssão, aguenta firme que já já eu levo você para fazer xixi, tá bom? Quem é o bebê da mamãe? Quem é o bebê da mamãe? Lucas Neto, hein? Os aventureiros viraram cachorrinhos. Finalmente, 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 capturamos os aventureiros. Ótimo trabalho, seu vampiro sem dente. E foi logo o casalzinho. Vamos testar essa nova invenção do doutor Mau Mau. Essa nova invenção do doutor Mau Mau vai desestabilizar o fluxo de neurônios do cérebro deles. E assim, poderemos transformar os aventureiros em qualquer coisa. Eu quero transformar os aventureiros nos meus... Cachorrinhos! Cachorrinhos! Au, 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 au! Oh, não! O quê? Mas, Princesa Malva, a gente acabou de capturar dois aventureiros superpoderosos. Vamos destruir eles! Eu que mando aqui, Vamp! Então, eu quero que o Aventureiro Branco e a Aventureira Beterraba virem meus cachorrinhos. E se eu não obedecer? Eu vou contar tudo pro meu pai, o Tubarão Papão. É, tá legal. Eu vou fazer tudo que você mandar. Mas, por que você quer cachorrinhos? Poderia ser baleias! O quê? Baleia? Vamp, se você me transformar em uma baleia, eu acabo com você! Acontece que o meu pai, o Tubarão Papão, não quer me dar um cachorrinho de verdade. E é por isso que eu quero que eles virem os meus cachorros. Ei, Alice, será que os outros aventureiros vão salvar a gente? Tomara, porque eu tenho pavor de pulgas. Eu enviei um chamado de emergência pelo nosso rádio comunicador. Espero que eles recebam logo. Se preparem, aventureiros. Hora de virar cachorro! Deu certo? Deu certo? Deu certo? Funcionou! A invenção desestabilizadora de neurônios cerebrais do Dr. Mau Mau é um sucesso! Vem! Nossa! Vem! 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 Vem, meus cachorrinhos Hora de passear Ei, Vitória O Léo mandou uma mensagem de emergência Ei, aventureiros Aqui é o Léo e isso é uma emergência Fomos capturados pelo Vamp e pela Princesa Malva Repito, fomos capturados pelo... Não! Não! Pedro, a gente precisa ir pra Floresta do Perigo agora Um, dois, três Os aventureiros Eu vou avisar pro público super jovem Ei, público super jovem Fiquem tranquilos, nós vamos salvar o aventureiro branco e a aventureira roxa Mas precisamos da ajuda de vocês Se vocês querem ajudar, deixem um like no episódio de hoje Nós contamos com a ajuda de vocês pra salvar eles Meus cachorrinhos Vamos brincar Vão buscar Vão buscar Agora, cão roxa Me dá a sua patinha Muito bem, cachorrinha Ah, peraí Cão branco Rola no chão É... Finge de morto Eu amo meus cachorrinhos Eu não acredito nisso Os dois aventureiros mais poderosos estão parecendo dois bichinhos de estimação Ai, 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 que é isso? Que casこinha Sai daqui, seus crens andeitos Sai daqui, seus crens andeitos Sai daqui, solta Ai, ai, solta Ai, ai, uma alma faz alguma coisa Ai, ai, sai Ai, 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 mal Vai, ai, ai Seu cão branco, cão roxa, solta Ai, ai, ai E aí, Pedro? Encontrou o Léo e a Alice? Não, nem sinal deles. É melhor a gente ir mais pra dentro da Floresta do Perigo. Tá bem, Vitória, mas você sabe que é perigoso, né? Esse barulho é esse? Vitória, são lobos! Não, Pedro, tá parecendo mais latido de cachorro. Ai, já falei pra falar. Cão briga, mas a perna tá doendo. Cão roxa também. Carinho, tá? Carinho. Me dá patinha? Patinha? É um aventureiro branco e aventureira roxa. Eles viraram cachorros? Vem, vamos ver de perto. Ei, Princesa Malva, deixa eu usar a invenção desestabilizadora de neurônios cerebrais pra transformar os aventureiros em minhocas. Ah, não! Os aventureiros são meus cachorrinhos! Biscoitinho! Biscoitinho, um, dois, três, e... Biscoitinho! Ah, muito bem! Um biscoitinho agora, um, dois, três, e... Biscoitinho! Vitória, a gente precisa tirar os aventureiros dali. Tadinhos! Como é que a gente vai fazer isso, Pedro? Se o Vamp e a Princesa Malva virem a gente ali, eles vão chamar os outros vilões. Peraí. Eu tenho um plano. Pra que isso, Pedro? Não tá na hora de comer. Calma aí, não é pra comer. Vai vendo. Isso! Agora eu entendi. Você vai usar o cheiro da comida pra atrair o Léo e a Alice pra cá. Genial! Vai, vai, vai! Vai, roxa, vai! Vai, cão roxa, vai, cão roxa, vai, cão roxa, vai, cão roxa! Vai, anda! Vai, cão roxa, cão roxa! Vai, anda! Vai, anda! Ai, não acredito! Ai, vai, vai, cão roxa! Ai! Ei! Aonde vocês pensam que vão? Vamp! Atrás deles! Vai, anda! Voltem aqui! Vai, Vamp! Corre! Ei, meus cachorrinhos não me beijam! Vai, Vamp! Corre! Calma aí, Léo e Alice É pro bem de vocês Depois vocês vão agradecer a gente Vamos Vem, vem Vem Ué, onde estão esses cães sarnentos? Calma Alícia Segura firme essa colheira, aventureiros amarelos, por favor Relaxa, Vini Eles ainda são o Léo e a Alice Você sabe o que aconteceu? Vou ter que fazer alguns exames Calma Calma Então, Vini, já sabe o que aconteceu? Bom, me parece que alguma coisa causou uma desestabilização nos neurônios cerebrais deles E tem algum jeito de reverter isso? Claro que tem Só preciso buscar a minha máquina estabilizadora Já volto Calma Quietinho 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 Isso, Alice Quietinho Calma 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 O que? Como assim os meus cachorros desapareceram? Eu não sei Eu fui atrás deles, mas eles desapareceram Volte Eu vou mandar o meu pai, o Tubarão Papão, expulsar você da floresta do perigo Mas, Princesa Malva, a culpa não foi minha Ai, você é um mimadinho Vai capturar outros aventureiros pra você transformar em cachorros pra mim Agora, vai Quer saber de uma coisa? Já chega Agora, Princesa Malva Você vai ser um macaco livre pra morar na floresta do perigo Ha, 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 ha Ha, ha陶os Shh Até agora eu não entendi o que aconteceu. É, nem eu. Por que eu tô com gosto de ração na boca? É uma longa história. É, ó, nem queira saber. Ei, Alice, você tá com cheiro de cachorro. O quê? Leonardo, retira o que você disse agora. Fui. Eu não tô com cheiro de cachorro, coisa nenhuma. Leonardo, volta aqui. Tá sim. Alice, cuidado. E aí, Alice. Você assistiu Lucas Tum? Agora, se inscreve no canal Lucas Tum e mostra a Lucas Tum para os seus amigos e amigas. Aqui, você pode viver o seu sonho. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto